Quer eu queira, quer não queira esta cidade Há de ser uma fronteira e a verdade E a verdade é que o último concerto de Guimarães, em 2012, contou com a presença dos Resistência. Fomos convidados para um espetáculo para, sei lá, 20 mil pessoas, ali no Rocio, era o último dia de uma campanha eleitoral e segundo o que nos disse o nosso empresário na altura e eles queriam os delfins, mas não se tem um dinheiro e então ele propôs um concerto a quatro com o Pedro Aires, o Tim, o Fernando, as guitarras e eu. E como era no Undyne, íamos tocar no Undyne, no alto Undyne, eles pediram para irmos tocar só com violas acústicas e como não tínhamos ensaiado nada e não havia repertório tocámos um tema dos delfins dos canais selvagens, um dos chutes foi o Cirque de Feras, um dos heróis do Marco foi o Fado e aquilo foi um sucesso tão grande que acabou por ser um pouco o embrião daquilo que viria uns meses depois a ser a Resistência. O cenário-me, acho que foi o Tocunha, que me ligou para casa e também um domingo, acho eu, e que me perguntou se temos aqui uma oportunidade para tocar umas canções e para cantar umas canções. E eu disse, estava, acho que posso ir, era a meia manhã, segunda-feira, ou coisa assim, ok, posso ir, mas eu não quero ir só cantar, também quero educar. Foi uma oportunidade que se calhar a sorte nos deu de nos encontrarmos e de vermos que a coisa podia funcionar e depois isso é que ficou a trabalhar na cabeça deles e que deu nessa oportunidade depois do estúdio. Foi em Guimarães que os Resistência assinalaram o 20º aniversário, o concerto teve casa cheia e contou com a presença dos elementos da formação original da banda. É um relembrar de músicas que estão na memória de todos, principalmente de uma geração, e é muito importante que Guimarães tenha apoiado a cultura desta forma e acho que toda a cidade está de parabéns. É o melhor que há em Portugal. Sinceramente vim por causa de amigos, não é muito o meu gosto de falar das portuguesas, gosto de chutes e pontapés, o resto para mim, o ambiente não é mau, mas não fizeram nada que me surpreendesse, para os nomes todos que estão ali, não fizeram nada que me surpreendesse. Fernando Cunha, Miguel Ângelo, Pedro Aires de Magalhães, Tim, Alexandre Frazão, José Salgueiro, Rui Luís Pereira, Fred Magner e Olávio Bilac, subiram ao palco e apresentaram temas que fizeram nascer os Resistência. Há quanto tempo é que conhece a banda? Há muito tempo. Qual é a sua música preferida? Quero eu queira, quero não, quero esta cidade. Desde o tempo que os meus pais, de certa forma, me cantavam e cantarelavam lá em casa algumas coisas. Já não sou propriamente da geração do início dos Resistência, mas desde sempre, desde que cantarelamos lá em casa algumas músicas que hoje estamos a ouvir aqui também. Quando alguém nasce, nasce o salva-reino. Os Resistência terminaram 2012 com casa cheia. 20 anos depois, a banda reuniu-se no Multius de Guimarães. Obrigado. 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 Obrigado.